Para mim um grande argumento é que o Japão, a área plantada do Japão, a área agrícola do Japão, ela é 20 vezes menor que a do Brasil. Ainda assim, os japoneses usam dois terços dos agrotóxicos que os brasileiros usam. Não é tanto para exportação quanto no Brasil, no Brasil é o maior, o segundo maior exportador de alimentos, mas é para consumo interno, a população enorme do Japão. Isso não impede que eles tenham a maior expectativa de vida. Alguém esperto poderia falar assim, não, mas talvez sem agrotóxicos eles tivessem uma expectativa de vida ainda maior. É verdade, os japoneses talvez tenham alguma coisa genética que os empurra para uma expectativa de vida maior. O fato é que não evita que eles tenham uma alta expectativa de vida. Outro mito absurdo é a ideia de que o brasileiro consome 5 litros de químicos por ano. Assim, ninguém sabe quem se chegou nesse cálculo. A gente usa muitos químicos, muitos defensivos para exportar para milho, soja, para cana, coisas que primeiro não são consumidas ou que são exportadas. O Brasil é tropical, então tem muito mais pestes, muito mais insetos. Você tem duas, três safras por ano que não acontece lá fora. E é evidente que a gente não consome, ninguém aqui estaria vivo, eu acho, se a gente consumisse 5 litros de defensivos agrícolas por ano. E é muito bom.